Oiê, amores! Sejam mega bem-vindos ao canal Polly Gonçalves! E, papatinhos, o vídeo de hoje tá imperdível, gente! Porque eu trouxe um tema muito mega fofo, que é decoração inspirada naquelas ilhamas. Hum! Aquelas coisinhas fofas que vocês amam e eu também amo, e que elas são fofas, fofas e fofas e fofas. E trouxe cinco ideias pra vocês. Nossa, gente! Tem cada ideia mais especial que a outra, merecendo aquele like logo aqui no começo do vídeo. Porque funk é fã, já curte logo no começo do vídeo, viu? E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo que rola por aqui. Tem muita coisa bacana. E bora lá comigo as ideias! Para a nossa primeira ideia, bem rapidinho, vocês vão pegar aquelas telas pra pintura mesmo. E a gente vai começar desenhando aqui o esboço. Amores, vocês podem escolher o desenho que vocês quiserem aí na internet. Eu escolhi esse que eu achei super fofinho. E agora, com a tinta aquarela, ou no meu caso aqui, eu tô usando a tinta TVA mesmo, que dá super pra fazer. E eu tô molhando bem, porque aí ela fica dentro daquela carinha de aquarela. Eu vou preencher todo o meu desenho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto No fim, é só vocês pintarem o brilhinho dos olhos com uma tinta branca e terminarmos a primeira ideia merecendo super ser compartilhada. Nessa segunda ideia, eu comecei aqui dobrando um tecido, que é esse tecido de pelúcia mesmo, com um objeto aqui bem redondo, grandão. Eu vou desenhar o formato da cabecinha. Aí eu cortei e também já desenhei e cortei as orelhinhas aqui duas pra cada. Vocês precisam cortar dois pedaços pra cada orelhinha. Aí vocês colem um no outro dessa maneira que eu tô mostrando aqui no vídeo, desvirem e depois vocês colem essa parte aqui de cima. A gente vai começar a colar a almofada, colando aqui em volta. Lembre-se de que vocês precisam colocar a orelhinha virada pro lado de dentro. E termine de colar a almofada, deixando uma aberturinha pra gente conseguir desvirar aí. Já desvirei aqui e vou colocar bastante enchimento pra que ela fique bem certinha no lugar. Eu vou cortar o rostinho aqui no feltro verde e é só vocês desenharem meio que um coraçãozinho aí sem aquela parte de baixo. Costurem com a linha e agulha mesmo. Corte o fozinho, que é só vocês cortarem em alguma coisa redonda aí. Se vocês quiserem cortar maior, pra mostrar pra ficar mais bonitinho, vocês vão precisar de costurar dessa forma aqui em volta do círculo e depois puxar a linha. Aí ele vai ficar assim. É só vocês colocarem em enchimento, arrumarem bem direitinho aí e costurarem o fozinho aqui no nosso rostinho. Amores, eu já fiz aqui o olhinho com a cola quente. É só vocês fazerem aí no papel, manteiga. E pintar depois de seco, tá? Com esmalte preto, que dá super certo. Aí vocês colem no rostinho. Cortei também aqui a boquinha. Eu cortei no EVA que eu achei mais fácil e vou cortar aqui os cílios com vocês. Depois vocês colem tudo na almofada e terminamos mais uma ideia super fofa merecendo super do like. Nessa terceira ideia aqui, eu achei esse desenho aqui na internet. Vocês podem novamente escolher o desenho que vocês quiserem aí. Depende muito do quadro de vocês. Vocês vão cortar no papel. Depois vocês vão passar pro EVA. E eu escolhi esse EVA glitter aqui no dourado lindo. Aí vocês vão precisar de cortar ele no EVA virado ao contrário. Porque depois que vocês desvirarem, ele vai ficar desse formato aqui. Depois vocês peguem o quadro que vocês escolheram aí. Tirem aquela parte de trás. E eu resolvi pregar aqui um contact de mármore nesse efeito mármore que ficou super lindo. Montei o quadro de volta, colei a escrita e terminamos mais uma ideia. Que tal se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, hein? Pra nossa quarta ideia aqui. Peguei na internet um desenho aí qualquer de lhama que eu achei também muito fofo. E eu vou começar desenhando aqui na prônia, tá? Bem suavezinho. Aí vocês façam bem suave mesmo. Coloquem uma proteção por dentro aí. A gente precisa de colocar pra não manchar a um fado do outro lado. E com uma caneta pra tecido. Se vocês não tiverem, pode ser tinta pra tecido nisso. Vocês vão condonar primeiro todo o desenho. Depois é só vocês preencherem o desenho com a tinta pra tecido. Depois de seco, vocês retirem a proteção que a gente colocou. E prontinho, mais uma ideia. E aí, ainda não compartilhou o vídeo? Agora é hora de compartilhar. Pra nossa última ideia, eu vou fazer um lhama fofinho aqui de biscuit. Porque eu sei que vocês gostam. Vocês vão começar formando aí com papel alumínio. Tipo um ovinho que vai ser o corpinho. Preencham todo esse alumínio com a massa de biscuit na cor branca. Que eu deixei a receita passando aí no card pra vocês. E depois, vocês vão fazer dois rolinhos que são pras perninhas. Colem aqui. E pra cabecinha. Vocês vão fazer tipo um ovinho aí, bem compridinho. Colar. Marquei já o rostinho aqui. E com mais outro rolinho, mas dessa vez na cor bed. Vocês vão encaixar naquela parte que a gente deixou aí e marcou, né? Na verdade. Como esse tecinho, amor, se vocês não tiverem, pode ser um estilete. Pode ser objeto qualquer que vocês conseguirem marcar a boquinha do jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo. E também já marquem os olhinhos, tá? Que é só com a pontinha de um lápis aí que dá super certo. Já preençam também com o biscuit preto. Eu aproveitei aqui e vou marcar o pelo com essa estequinha. Mas se vocês não tiverem, pode ser aquela parte de trás do lápis que vocês vão marcando aí. Sozinho o corpinho da nossa ilhama. Faça dois feijãozinhos, tipo dois feijãozinhos aqui pra fazer as orelhinhas. Já encaixei aqui também. E pra deixar ainda mais fofo, eu fiz duas bolinhas pra poder fazer as bochechas. Fiz mais dois rolinhos iguais os das perninhas. Vão encaixar dessa forma aqui, como se eu estivesse segurando o rostinho. E marcar novamente o pelinho. Pra fazer o rabinho, é só vocês fazerem uma minhoquinha bem pequenininha e colar aqui nessa parte de trás. E agora, a gente vai pegar uma massinha azul e outra massinha rosa. Vamos achatar as duas. Cortar aqui a azul, tipo um quadradinho. Colar em cima da rosa. Depois, marcar tipo umas linhazinhas aqui na parte azul. E cortar com essa tesoura aqui. Se vocês não tiverem, não tem problema. Pode cortar com o que vocês tiverem aí. Vamos cortar de novo a rosa. Colei aqui nessa parte de trás. Por último, passei uma faixinha em falta da cintura. E terminamos a nossa última ideia de hoje. Me deixem aí nos comentários eu saber qual foi a favorita de vocês. Meus papatinhos, me digam aqui nos comentários. Pra eu saber qual das ideias que vocês mais gostaram. Quais temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu vou andar trazendo sim pra vocês. Vocês sabem que eu, né? Eu sempre uso o que vocês falam, gente. Eu sempre leio tudo aqui. Me sigam também nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram. Porque tá rolando uma tag lá. Polly faz meu pet. Onde eu vou estar trazendo vídeos inspirados no pet de vocês. Aqui no canal. Então, nossa gente. Tá a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem que me seguir. Tem que mandar a fotinha. Com a tag. Polly faz meu pet. Com a tag. Polly faz meu pet. Com a tag. Com a tag. Polly faz meu pet. Agora saiu. Então é isso aí, amores. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.